O encontro aconteceu no Salão de Convenções da Universidade e reuniu estudantes e empresários da cidade. A organização foi da Ufla Júnior, que é uma empresa de consultoria formada por estudantes do curso de administração. O trabalho começou a ser realizado no começo do ano, em janeiro mais ou menos. E aí a gente passou por uma crise que foi a greve, a gente ficou em dúvida, sem saber o que fazia, se prosseguia com o evento e foi realmente um desafio para a gente. A gente resolveu da continuidade o evento e continuou trabalhando e deu tudo certo. O tema desta edição é bem atual, como transformar crise em oportunidade. Segundo o professor que coordena os estudantes da Ufla Júnior, essa é uma oportunidade de buscar novos conhecimentos no momento difícil da economia. A grande dificuldade hoje do empresário brasileiro é justamente conseguir enxergar nas crises uma oportunidade de crescimento. A verdade é que quando você se prepara bem numa crise, a hora que você corre uma recuperação da economia, porque a economia cíclica vai voltar a se recuperar em algum momento, você está bem preparado para poder aproveitar a oportunidade. Então o que a gente vê hoje, a gente vê os empresários que se prepararam durante essa época de expansão, que conseguiram se capitalizar, que conseguiram investir em eficiência e qualidade, eles chegam num momento de crise agora e conseguem estabilizar a sua empresa. E aí você vê o pessoal que não se preparou para esse momento com problemas na digestão da sua organização. O ERA é um encontro que reúne estudantes de administração da Ufla e de outras universidades e também empresários da cidade. É para a gente importante estar buscando informações, até porque a gente está vivendo uma crise, o Brasil está passando por uma crise. Então é para estar tentando diblar a crise e buscando informações aqui por meio de palestras. A primeira palestra foi do empresário Antônio Alberto Júnior. Ele é dono de uma empresa do ramo alimentício e contou que essa hora é para o empresário não se desesperar e buscar alternativas num momento tão difícil. Eu acho que na verdade os sinais, tanto na economia nacional quanto nas empresas, os sinais já vieram, já existiram. Mas muitas das pessoas que não estavam atentas a esses sinais viram a coisa desabar de uma hora para outra. Então realmente eu acho que agora é um momento de apreensão, muita notícia ruim, então a hora do empresário estar assustado. E o que eu queria trazer hoje, com certeza o Forno e depois, é trazer um pouco de esperança que calma, já aconteceram outras, não é a primeira e não vai ser a última. Então vai passar. O Encontro Regional de Administradores é um evento que conta ainda com o apoio do SEBRAE. Já há alguns anos a gente vem acompanhando a Ufla Júnior. A empresa Júnior é uma parceira do SEBRAE, seja divulgando seus produtos, seus serviços e vice-versa. O SEBRAE também sempre divulgando as ações da Ufla Júnior. E o ERA, mais uma vez, o SEBRAE presente, apoiando a atividade, a segunda palestra, a palestra magna que a gente está dizendo, um palestrante renomado que é o Claudio Forne. E o SEBRAE sempre disseminando o empreendedorismo e principalmente aqui dentro da universidade, que é uma grande parceira da instituição. A segunda palestra da noite foi com o administrador de empresas, Claudio Forner. Ele foi um dos consultores do apresentador Roberto Justos no programa de TV O Aprendiz. Durante a participação no ERA, contou que nesse momento de crise, uma orientação para os empresários é de não deixar de lado o planejamento. Tem que ter planejamento e, sobretudo, alguns diferenciais. No Brasil tem muita coisa em termos de negócio que é o recorta e cola. O cara olha uma oportunidade de alguém que está dando certo, traz para a cidade, faz exatamente igual e acha que ele vai ter um sucesso idêntico. E as coisas não funcionam dessa maneira. Cada negócio tem uma identidade, tem que se construir uma identidade. E essa diferenciação da identidade é que é a grande sacada. É o que eu vou bater muito forte hoje aqui na palestra. E a gente vai ter uma identidade. Obrigado.